E aí meus amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui com mais um vídeo falando sobre o Virtual DJ. Eu queria falar aqui hoje também sobre vinhetas, como você criar um banco de sample e qual o verdadeiro sentido da vinheta para um DJ. Vamos falar sobre isso aqui numa videoaula bem resumida, para que você possa estar mandando fazer as suas vinhetas e trabalhando de uma melhor maneira. Bom pessoal, nós temos aqui uma pasta, como vocês podem observar, eu vou falar primeiramente do Virtual DJ. Nós temos aqui uma pasta com várias músicas da década de 80 e esse Virtual DJ aí, diferente dos outros programas como Tracto, Cerato, até mesmo Record Box, você pode colocar aqui a arte do álbum na cover, aqui no deck. Isso aqui nós chamamos de cover. Observem que nós temos aqui a cover, né, desse álbum e nós temos do lado direito aqui, outra arte de álbum, que é do Call in the Game. Aqui está. Isso aqui só é possível, tá, com esse Virtual DJ Black que eu mando para você. Lembrando para você que esse Virtual aí, ele já está com a última atualização e já tem aí novos mapeamentos, novas controladoras inseridas, para que você possa estar comprando um outro tipo de controladora que não seja da Pioneer, ele vai te dar suporte. É um dos programas que realmente vem arrebentando e vem cada vez mais ganhando a confiança do público, daqueles que gostam realmente de dançar, porque ele tem uma sonoridade, uma qualidade muito boa e para fazer a mixagem ele é perfeito. Para o DJ que trabalha com ele, muito melhor ainda, porque você tem um programa muito bonito, olha que coisa bonita. E o Virtual DJ vai lhe proporcionar muito isso e eu vou ensinar vocês como criar um banco de samples e por que um DJ deve ter a sua vinheta, que também eu mando fazer para você, você entre em contato comigo, que eu vou mandar fazer a sua vinheta. Você só me diga o seu nome, a gente vai fazer um orçamento mandar para você, para que você possa trabalhar com vinheta. Bom, estou mostrando aqui a cover, tá? Então eu vou fazer o seguinte, vou colocar uma música aqui para tocar, vamos lá. Observem que esse Virtual, ele tem aqui os LEDs, ó. Esse LED aqui em azul, ele significa o deck da sua esquerda e esse deck aqui da direita, ele funciona aqui, ó, em vermelho. Esse último LED aqui, ele é o master, o volume principal. Então você pode controlar aqui para não dar cinco, né, para não ir até aqui no final. E desse jeito você pode controlar o volume e deixar ele numa boa. Vamos colocar aqui esse outro deck. Aí tocando já a música do Cole and the Gang Fresh. E é muito legal quando você coloca isso aqui, porque dá outro ar, né, para o Virtual DJ e fica muito mais bonito. Nós vamos mudar aqui a arte. Nós vamos aqui, vamos colocar ele aqui de uma outra cor. Olha que coisa bonita. Mudamos aí totalmente a cor do Virtual DJ. Cara, é um programa realmente que ele deixa qualquer um de boca aberta. Muito legal o Virtual DJ. Agora eu vou descer até aqui. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Eu vou descer aqui na minha playlist e vou achar as minhas vinhetas já. Bom, o que é que você vai fazer? Com o mouse você vai fazer isso aqui, ó. Você vai bem aqui dentro, áudio FX. Você vai clicar com o lado direito do seu mouse. Vai criar novo. Vai abrir um novo sample aqui. Esse sample aqui, ele já está configurado para a minha controladora. Mas eu posso colocar aqui. Aqui nós temos quatro almofadas em cima e quatro embaixo. Significa que essas quatro almofadas aqui, elas são de um canal e essas aqui de baixo são de outro canal. E também, pessoal, para você que tem a RB, DDJRB, esses quatro pads aqui, eles seriam somente de um canal. Porque a DDJRB, ela tem oito pads de sample em cada canal. No caso, esse daqui seria para SB2 ou, às vezes, para SB. E outras mesas que só tem quatro pads por canal. No caso da RB, ela tem oito pads. Então, isso aqui seria só um lado, um canal, tá? E para você fazer isso, você clicava aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Eu sempre gosto de mostrar desde o começo. Você clica aqui nessa bolinha. Aqui. Você vem em layout de pads. E aqui, você vai mudando o número de colunas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí você faça de acordo com o que o seu controlador oferece. Se o seu controlador oferece só quatro, você vai colocar quatro de um lado, quatro de outro. No total, oito. Como está aqui. Vamos ver essa aqui de quatro colunas. Na verdade, já está de quatro colunas. Nós vamos ver que é de seis colunas agora. Nós temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, nós temos oito colunas aqui. Você pode colocar vinhetas. Essa aqui casa bem com a DDJ-RB. Então, vamos colocar uma vinhetas aqui. Vamos colocar outra vinhetas aqui. Vamos colocar outra vinhetas aqui. Vamos colocar outra vinhetas aqui. Você vai pegar, você pega as vinhetas e só arrasta para casar, pessoal. Aqui para dentro. E não tem erro. Arrastou, a vinhetas vai embora. Aqui. Aqui eu vou colocar até... Colocar aqui nove vinhetas. Bom, pessoal. Vocês estão vendo aqui? Você pode controlar o volume dessas vinhetas. Eu vou mostrar para vocês aqui. Para como vocês podem mudar aqui o modo volume. Às vezes você não consegue baixar as vinhetas no seu controlador. Você pode baixar diretamente aqui. Baixa que você venha aqui. Aqui nesse ícone. Você faça isso. Aí você vai só diminuindo aqui. Diminuindo o volume. Cortando. Clicando e 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 cortando. Vocês estão captando aí, né? Tá. Depois que vocês fizerem isso. Vocês podem trabalhar aqui. Porque, na verdade, aqui é somente um layout. De como vai ficar. Vocês não vão... É... Precisar usar o mouse. Porque vocês vão estar com as suas controladoras aí. Na controladora. Vocês... Tem os pads dedicados. Mas eu vou fazer aqui. Porque isso é uma demonstração. Estou sem a controladora. Eu vou colocar no modo normal. Vamos ver aqui. VINHERSON E as novidades. Bom. Falar das vinhetas aí. É... Todo grande DJ tem que ter uma vinheta, né? É... Os maiores DJs do mundo. É... Pra quem já foi em show. Desses grandes DJs. É... Eles sempre tem uma vinheta de abertura. Normalmente eles gostam muito de usar. Né? Trechos de música. Nas suas aberturas. E aqui no Brasil nós gostamos de usar muito vinhetas com o nome do DJ. Que eu acho até o mais interessante. Cada país tem a sua mania. E no Brasil nós temos... Essa tática de usar o nome do DJ. Que promove muito o DJ. Não deixa de ser uma coisa muito legal. Eu por exemplo... É... Há muito tempo que eu uso... Vinhetas nas minhas apresentações pessoal. E... Isso aí me deu um status, né? Muito grande. Hoje... Onde eu vou, onde eu toco, as pessoas... É... Geralmente me conhecem pelo nome. E a vinheta, ela ajuda a divulgar. É... Ela ajuda a colocar você num patamar... Mais elevado. É... Você tem que mandar fazer... Confeccionar vinhetas de qualidade. Uma vinheta, ela não é... Baratinho pessoal. A vinheta dependendo do locutor. Ela é sim... Cara. É... Vou dar um exemplo pra vocês. Tem um locutor da Band. Que se chama Ferreira Martins. Aquele locutor que faz o comercial da Hyundai e do Bradesco. É... Trinta segundos daquele locutor são dez mil reais. Trinta segundos. Em trinta segundos ele faz um comercial. Né? Ou seja, um comercial padrão pra televisão. Ou seja, da Hyundai e do Bradesco. E ele cobra trinta mil reais. Eu falo isso com propriedade porque eu conheço ele. Mas nós temos outros bons locutores no Brasil que cobram muito menos. A faixa dos locutores tops do Brasil é... O valor é de mil reais o pacote. Um pacote são cinco vinhetas, uma abertura. É... Locutor como Edgar, Manzini e muitos outros cobram essa faixa. Nós temos outros genéricos que são tão bons quanto esses tops. Que cobram muito menos. Então dá pra gente fazer aí pacote de vinhetas em torno de duzentos reais. E isso eu mando fazer pra vocês porque eu tenho, tá? É... Um contrato com muitos estúdios do Brasil. Então os caras mandam as vinhetas. Eu faço a produção e eu trabalho muito pra eles fazendo a produção. Porque muitas das vezes eles só fazem gravar. Eu vou explicar aqui o que é o off e o que é a vinheta produzida. O off... Por exemplo, você manda gravar uma vinhetas com o seu nome. DJ, Claudio, Paulo e tal. Ele grava. O off é muito mais barato. Sai pela metade do valor da vinheta produzida. Você manda gravar o off. Esse off vem pra mim. Eu faço o tratamento do áudio, da qualidade. E coloco aqueles efeitos por baixo. Os fundos e tal. Reverb na voz. Antares. O que você bem entendeu que a vinheta esteja de acordo. E aí eu repasso pra você. Porque se vier do estúdio a vinheta toda produzida, vai sair muito alto esse valor. Então, quando ela chega na minha mão, que eu repasso pra você, ela vai estar toda tratada do mesmo jeito que ela viria do estúdio. Sendo que com custo muito mais baixo. Eu mando fazer pra você, pra você que é DJ, pra você. Imagina você tá tocando uma festa, né? E de repente você só tocar, tocar, tocar. O DJ não deve falar muito, deve falar o essencial. Mas ele tem que ter a sua vinheta, o seu cartão de visita. A sua vinheta nos trechos das músicas. Você tem que colocar as vinhetas, inserir as vinhetas naqueles buracos das músicas. Quando elas dão uma pausa, ou então no instrumental, você colocar a sua vinheta pra destacar o seu nome, pra levar o seu nome. Porque hoje trabalhar sem vinheta é complicado. Ficou pra aqueles DJs que são mais comuns. Pra você que trabalha de uma maneira mais profissional e quer realmente arrebentar, você tem que ter as suas vinhetas. Mas vinhetas boas, padrões. Não vamos copiar vinhetas da internet, aquelas que todo mundo usa. Eu já vi muito DJ aí copiando vinhetas da internet. Faça uma vinheta pra você mesmo, tá? Uma vinheta exclusiva, que seja a sua. Seja a sua logo, a sua marca. Pra você vender o seu produto, que são os seus shows, as suas apresentações. E aí você começa a usar a vinheta. Geralmente nós usamos em uma música, nós não devemos usar mais do que três vinhetas, tá? O certo seria usar em uma música e depois, com dez minutos, depois mais uma vinheta. Com meia hora, mais uma vinheta. Digamos que uma festa de quatro horas, você pode usar em torno de seis vinhetas. Seria o ideal. Não adianta ficar usando muito suas vinhetas, toda hora. Tem DJ aí que tem vinhetas que usam cinco vezes na música. Isso é um exagero. Você perde porque o seu público, o público que vai pra dançar, na verdade, ele acaba mais ouvindo as suas vinhetas que as próprias músicas que você está tocando. Então, essa é uma dica que eu dou pra você. E você entra em contato comigo pra adquirir esse Virtual DJ aí. É por isso que eu gosto do Virtual, porque todas as controladoras, ele é bem mapeado. Quando você compra, o Virtual DJ já apresenta aqui os samples que são compatíveis com a sua controladora. Tudo que você visualiza aqui, tem na sua controladora. Os pitches, digamos aqui, a parte dos efeitos, os samples que são lá na sua mesa. Eles são os pads, né? Aqui, os pads seriam isso aqui, ó. DJ Gerson. Aqui é a vinheta, ó. DJ Gerson. DJ Gerson. Então, eles são representados pelos pads na sua mesa. Aqui eles são representados aqui por esses samples. Então, tudo casa. De DJ SB, DDJ SB2, no Mark Mixitrack Pro Platino, no Mark NS6, nós temos Pioneer SB, SB, SB2. Todas as marcas nessa última versão do Virtual DJ aí, todos os modelos de controladoras, né? Todas as marcas, você vai encontrar o mapeamento. E esse Virtual é muito leve. Ao contrário dos outros, ele não pesa. E o crack dele é um crack legítimo. Quando você chega a falar em crack, você logo diz, pô, o cara tá fazendo trambicagem, né? O crack é um modelo de... é um modelo pra você autenticar um programa, mas que é uma coisa bem errada que o cara tá fazendo. Que nada, pessoal. O crack, na verdade, pra quem sabe fazer, ele se torna igual a licença original. Agora, só que muitos usam aí esse crack pra fazer maldade. Eles usam pra ativar o programa e depois começam a invadir o seu computador. Aqui não. Você tem um crack legítimo, que vai dar condições de você trabalhar com o programa sem travamentos, sem problemas de bug, com tudo desbloqueado. É esse o programa que eu vendo pra você e agora é com as vinhetas pra mandar pra você. Lembrando que eu tenho um pacote de vinhetas aqui, que eu posso mandar pra você que não tem nome de DJ. São vinhetas exclusivas. Converse comigo pelo número que está aí, 91982219788. Te mando virtual DJ, te mando as vinhetas. Se você quiser vinhetas exclusivas, você também pode, a gente faz o orçamento e eu reparto pra você. A onda é trabalhar com vinhetas, pessoal. DJ Gerson. DJ Gerson, o número 1 sempre. Esse cara aqui, por exemplo, ó. DJ Gerson. Ele é um amigo meu, tá no banco de sample da empresa que eu trabalho. DJ Gerson. Esse aí também faz uma voz mais pra cima. Esse cara aí já tem uma voz mais pesada. O pessoal chama voz impacto aqui, ó. DJ Gerson. Esse aí já tem uma voz e eu já coloquei o Antares, que é esse efeito aí. DJ Gerson e as novidades. Olha aí. DJ Gerson. DJ Gerson. Essa aí é uma amiga de uma banda. Se chama ela em Patrícia. Esse cara aí é um dos caras mais caros da internet. Se chama Manzini. É um cara que tem uma voz muito legal, uma discrição pesadíssima. Ele muda de voz a hora que ele quer. Então, pessoal. É isso aí. Trabalhar com vinhetas hoje em dia é a grande... É a grande novidade para muitos DJs aí, né? Quando você acostuma a trabalhar com vinhetas, não dá pra voltar atrás. Ficar sem. Então, eu mando fazer a vinhetta para você. Você pede um orçamento. E também trabalhar com vídeos. Esse programa te dá condição de trabalhar com vídeo e com áudio. Por isso que eu digo. Virtual DJ é o melhor programa para mim. Então, vamos finalizar aqui com a música do Call in the Gang Fresh. Um abraço para todos vocês. Continue curtindo o meu canal. Deixe lá os seus comentários. Entre em contato comigo. E vamos nessa. Jay Gerson. Tchau. 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 Tchau.